Vinha na cabeça de Fabiano Oliveira e entra, 1 a 0 Flamengo. Por dentro pro Júnior, achou espaço pro Fabiano Oliveira, pode bater pro gol! Gol! Quem se esforça é Fabiano Oliveira, que chuta cruzado no cantinho, 2 a 0. Fabiano Oliveira bate falta de longe, a bola desvia na barreira e engana o goleiro Flávio. Silva descolando o cruzamento pra área, ajeitou, bateu o Fabiano Oliveira, Almeire com a bola, vai entrando! Gol! O do Flamengo! Oliveira, sofre a marcação ali do Serginho Fabiano, chegou, penetrou na área, bateu direto! Colos no segundo tempo, ele teve espaço, liberdade, correu pelo lado esquerdo...